Música Estamos aqui na Fonte Bonémola onde trouxemos agora nove cagades que tiveram sob cuidados humanos no centro de realitação até ao dia de hoje e como terminaram agora a sua realitação trouxemos agora a Fonte Bonémola para devolvê-los ao seu habitat natural. O Porto Abrigo faz 20 anos este ano portanto é uma forma de comemorar também esses 20 anos que fazemos a realitação de espécies marinhas e aquáticas. Música Música Música